Olha, uma mega operação da Polícia Federal desarticulou hoje um esquema de contrabando de diamantes e outras pedras preciosas. Os agentes vasculharam endereços em vários estados brasileiros. Também houve cumprimento de mandado de busca e apreensão em um condomínio de luxo em Piracicaba. Uma quadrilha com ramificações internacionais, com contatos que garantiam o contrabande e o comércio ilegal de ouro e pedras preciosas, principalmente diamantes. Ela não é uma organização típica, organização criminosa típica. São pessoas que usam suas expertise para poder fazerem, praticarem alguma atividade criminosa com obtenção de altos lucros. Em poucos meses a gente identificou mais ou menos 30 milhões de reais movimentados e conseguimos medidas judiciais para tentar bloquear esses valores com apreensão de veículos, imóveis e demais bens de valor agregado. Agindo desde 2008, o grupo criava empresas de fachada para emitir notas fiscais frias, visando dar um ar de legalidade ao transporte de diamantes. O material, que vinha de Rondônia, Mato Grosso e Minas Gerais, saía do Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. O destino? Mercados de luxo na Europa, Oriente Médio, Estados Unidos e Coreia do Sul. Mais de uma centena de agentes federais cumpriram 50 mandatos judiciais, sendo oito deles de prisão. Quatro suspeitos foram presos, um deles nos Estados Unidos. Joel Aquadrilha, nos últimos meses, movimentou mais de 30 milhões de reais. Eles contrabandeavam o ouro e principalmente diamantes para várias partes do mundo. Tudo de maneira ilegal. O que salta aos olhos é a capilaridade deles nos outros países. O investigado que está em Dubai, ele fala, olha, eu tenho compradores aqui que estão pagando 2, 3 milhões numa pedra. Se vocês acharem a pedra ideal, a gente tem comprador para 2, 3 milhões. A polícia também aprendeu joias, dinheiro em espécie e relógios de luxo. Esta aeronave, avaliada em 6 milhões de reais, foi comprada apenas com diamantes. Mas a quadrilha já tinha repassado para outra pessoa, que comprou sem saber das irregularidades. Portanto, esse avião que aparece aí, ele, né, tinha, está sendo investigado, mas não foi apreendido. Bom, no condomínio de alto padrão em Piracicaba, foram apreendidos relógios, pedras preciosas, documentos e equipamentos para verificação de joias. A Polícia Federal atualizou os dados aqui. Ao todo, 6 pessoas foram presas, sendo 5 no Brasil e 1 nos Estados Unidos. 10 veículos de luxo foram apreendidos até agora. Os policiais ainda estão contabilizando as quantidades de pedras preciosas e dinheiro em espécie que foram recolhidos durante essa operação. Você verifica que a quadrilha é até então poderosa, movimentava uma quantidade enorme de dinheiro e tinha esse, né, contrabando aí, esse tráfico internacional de pedras preciosas, especialmente diamantes, né, que tem um valor agregado aí alto. Mas, cedo ou tarde, a casa cai. Não interessa a quantidade de pessoas na quadrilha, se essa quadrilha tem ou não células em todos os estados brasileiros e também no exterior, o fato é que cedo ou tarde a casa cai.